Olá, bem-vindos ao canal Investir com a Cabeça. O meu nome é Filipe e eu tenho a mesma página no Instagram chamada Investir com a Cabeça e eu lancei uma pergunta. Que tipo de empresas é que vocês gostariam de ver analisadas a nível fundamental, a nível de números da empresa? E o primeiro vídeo que eu vou fazer foi sugerido pelo Carlos Marques e José Moreno. Eles sugeriram a empresa Galp Energia. Ainda antes de começar o vídeo eu vou focar em 7 pontos. O primeiro são as receitas. Em segundo lugar são os rendimentos líquidos, ou seja, aquilo que sobra do bolo depois de todos os outros comerem. Se é que me faço entender. Caixa e equivalentes, portanto é o dinheiro que está disponível. E equivalentes, portanto não é dinheiro, mas pode ser outro tipo de coisas que também valham dinheiro. A dívida. Vou analisar a dívida e se essas empresas estão a pagar de volta a essa mesma dívida. E o cash flow. Em português eu julgo que significa fluxo de caixa. Portanto se essa empresa está a fazer dinheiro. E depois outros dois pontos vão ser o IPS, que são os ganhos que essa empresa está a ter por ação e as receitas para o futuro. Portanto estes últimos dois pontos, o IPS e as receitas, são relativamente ao futuro. Eu não vou querer fazer vídeos muito longos. Vou tentar ser rápido nesta análise. Este vídeo, isto exige algum estudo e alguma pesquisa. Por isso, se vocês gostaram do vídeo e se gostaram da análise, subscrevam o canal, deixem o like, porque isso mostra-me a mim que vocês estão a gostar do conteúdo e querem que eu continue a fazer. Vamos lá. Vamos começar. Primeira empresa, Galp Energia. Vocês podem encontrar esta informação toda no Yahoo Finance. Foi onde eu pesquisei. Por além disso, abri o site. Quando vocês querem fazer uma análise fundamental, é bom que abram o site e vejam o que é que a empresa tem de exploração. Normalmente tem um separador que diz sobre nós e objetivos da empresa, o modelo de negócio, o país onde atua, etc. Vocês ficam a saber. Se a empresa é pública, vocês têm que ter acesso a esta informação toda. A empresa Galp Energia foi fundada em 1999. Ela explora e produz petróleo e gás natural. Ainda produz biodiesel e tem mais de 41 mil hectares de plantações de óleo de palma. Está presente em diversos países. Portugal, claro. Depois Brasil, Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Namíbia e Timor-Leste. Ok, vamos parar aqui. Isto, para mim, é um grande ponto de exclamação. E eu passo a explicar. Eu, por questões de princípio, eu não acredito em empresas que explorem e, de alguma forma, destruam o planeta comercializando e produzindo, refinando petróleo. Portanto, eu não vou pôr o meu dinheiro em empresas deste tipo. Para além disso, as plantações de óleo de palma também são formas de exploração dos solos. Pronto. Agora, noutra perspectiva. Vocês sabem que o mundo está-se a tornar cada vez mais verde e procurar o desenvolvimento de energias renováveis. Porque isto de explorar o petróleo não é sustentável. E, portanto, tem que se procurar energias renováveis. Portanto, eu, para mim, faz mais sentido investir em empresas deste género. E eu, se vocês já viram o meu portfólio, eu tenho duas empresas de energia, a AES e a NextEra, que têm exploração na área de energia e energias renováveis. Também já tive ações da empresa Enphase, que também é uma empresa com muito potencial. Segundo lugar, vejam o gráfico. O gráfico normalmente diz mais respeito à análise técnica, mas é só um breve apontamento. A empresa, não foi a Galp, esta empresa, não foi a lado nenhum em 14 anos. Ela está na bolsa, está cotada em bolsa desde 2006 e em 14 anos não foi a lado nenhum. Vocês podem ver o gráfico. Ela está a negociar por volta dos 9,5€. E estes 9,5€ foi precisamente um valor que teve em 2015, em 2014, em 2012, em 2009 e em 2007. Por isso, este tipo de gráfico é o que se pode chamar um gráfico lateral. Não tem uma tendência ascendente, nem tem uma tendência descendente. É lateralizado. E por isso é muito fácil destacar as resistências e os suportes. Outra coisa que vocês podem observar é que entre os 9 e os 9,5€ é onde ela tem um suporte. Em 2012, ela bateu nestes 9,5€ e voltou a subir. Também em 2014, entre os 9€ também bateu e voltou a subir. Em 2015, a mesma coisa. E agora está a bater novamente. O que pode indicar que ela pode ressaltar outra vez destes 9,5€ e voltar a subir. Ok. Mas isto, este tipo de energia, este tipo de empresa para mim não vale a pena investir porque a nível de gráfico não é nada apelativo. Eu quero ver gráficos que tenham tendências ascendentes. Como por exemplo, vocês podem ver a... Apple. Vamos ver a Apple. Empresa da Apple. Nogueceia desde 81 e tem uma curva ascendente até agora. Mas pronto. Isto é um tipo de gráfico que é aquilo que nós desejamos ver se nós queremos ver uma empresa em crescimento. Passando agora para a declaração de rendimentos da empresa, vamos começar pelo primeiro ponto que eu vos tinha falado, que são as receitas. Em termos de receitas, a empresa tem sido bastante lucrativa. Em 2016, estava a faturar 13 bilhões. Estes números estão em milhares. Por isso, isto corresponde a 13 bilhões. Em 2017, 15 bilhões. Em 2018, 17 bilhões. O segundo ponto são os rendimentos líquidos. É aquilo que eu quero saber, no fim do dia, o que é que sobra e o que é que entra no meu bolso. E aquilo que está aqui é... Em 2016, foram de 179 milhões. Em 2017, 614 milhões. Um aumento significativo. E em 2018, 741 milhões. Agora, passando para a folha de balanços, vocês têm o dinheiro em caixa e equivalentes. Em 2016, esta empresa tinha 1 milhão. 1 milhão não, 1 bilhão. Em 2017, 1 bilhão e 200 milhões. E em 2018, 1 bilhão e meio. O próximo fator a ver é a dívida. Dívida, vocês percorrem mais para baixo. Têm aqui, ainda na folha de balanços, a dívida... Em 2016, tinha 2 bilhões e meio. Em 2017, novamente, 2 bilhões e meio. Até diminuiu ligeiramente. E em 2018, 2 bilhões, 686 mil. Em termos de fluxo de caixa, ou cash flow, a empresa não nos está a portar assim tão bem. Para uma empresa que tem tanta receita, no fim, aquilo dinheiro que está a fluir e que está a ser posto de lado, não creio que seja significativo. Em 2016, foram 151 milhões. Em 2017, bom, aumentou substancialmente 609 milhões. E depois diminuiu em 2018 para metade, com 366 milhões. Em termos de estimativa dos earnings para o futuro, gostava de vos dar números, mas esta empresa não tem. Como vocês podem ver, está tudo a zeros. Não tem. Em termos de perspectivas para o futuro, eu disse-vos que vos ia dar os IPS e as receitas, mas como vocês podem ver, isto não está atualizado. Isto só tem valores até 2019. Há outras empresas que têm 2021 e nós já conseguimos ver essas estimativas. Esta empresa não tem. Por isso, não faz sentido estar-vos a dar números de 2019. Por último, esta empresa paga dividendos, para quem estiver interessado, está a pagar com uma yield de 7%, mas atentem ao facto do payout ratio, é a capacidade da empresa pagar aos seus investidores. Está nos 172%. Este valor é altíssimo. A qualquer momento, este dividendo pode ser cortado, porque é insustentável. O ideal é que esteja abaixo de 60%, 70%. Tudo abaixo disso é um dividendo relativamente seguro. 172% nem pensar. Considerações finais. Esta é uma empresa que não me atrai minimamente. É uma empresa relacionada com o petróleo. Eu, pessoalmente, na minha opinião, claro, sou mais virado para as energias renováveis e acredito mais nisso para o futuro. E em termos de crescimento da empresa e valorização das ações, também não é atrativo. Eu quero ver um gráfico que seja, que tenha uma tendência ascendente. Portanto, se eu comprar hoje a 10 dólares ou 10 euros, eu quero daqui a uns meses vender com... Daqui a uns meses não, daqui a... Mas bem, pode ser em alguns meses ou alguns anos, eu quero vender com 30% ou 50% ou mais de valorização, de lucro. Não quero ter uma ação que valha 10 euros e daqui a dois anos vale 10 euros na mesma. Não faço dinheiro nenhum. Se gostaram do vídeo, deixem like, subscrevam para continuar a ver mais vídeos do género. Isso também me mostra a mim que vocês estão a gostar do conteúdo que eu vos estou a trazer. Deixem nos comentários, se quiserem, outras sugestões. E vejo-nos no próximo vídeo.